Oi, tudo bem? Mais um vídeo da edição especial de Natal. Hoje com sugestões de looks para o dia do Natal. Para o dia 24 à noite ou mesmo para o dia 25 na hora do almoço, tá? Eu sei que você vai usar o que você quiser e o importante é que você se sinta bem e confortável. Mas muita gente procura e pergunta o que usar, o que vestir, que cor pode, que cor não pode. No Natal, gente, assim como qualquer aniversário que você vá, porque afinal de contas o Natal é o aniversário de Jesus, é a celebração do nascimento de Jesus, você usa a cor que você quiser. Você pode usar desde o branco até o preto, qualquer cor. Preto! Preto sim, você pode usar sim senhor. Isso não é feio, não é deselegante e nem nada disso, tá bom? Você usa a cor que você quiser e a cor que você se sinta melhor. Tudo bem que é aquele dia onde todo mundo se arruma para ficar na sala da casa, para comer em casa ou na casa de algum familiar. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas sugestões do que usar no Natal. Quer ver? Tá bem legal. Mas antes, se inscreve no canal, não esquece de deixar seu like ao final, tá? Clica ali em gostei e também compartilha. Comenta qual look você mais gostou, comenta qual look você pensa em usar, que cor que você gosta mais de usar no Natal. Chega de enrolação e bora para o vídeo! Bom, então eu vou mostrar para vocês alguns looks que eu separei aqui, que eu acho que são bem lindos para usar no Natal, tá bom? O primeiro deles é esse daqui, tá? Esta saia midi, deixa eu mostrar para vocês mais de perto. Tá? Ela tem uns botões dourados. Ela é de linho, tá? Com essa blusa ciganinha cropped. Ela é um crepezinho de seda bem fininho, tá? Tem essa estampa bem verão, assim. Que combina com essa saia, ó. Eu gosto de usar junto. E fica bem legal, como você pode ver aí na foto. Tem um caimento legal e eu acho que fica bem legal para você usar. Tanto de dia quanto à noite, para o Natal. De repente, se você vai comemorar o dia 25 na casa de alguém, ou se vai ser mesmo o dia 24 à noite. Acho que dá bem legal para usar. O segundo look que eu montei foi esta saia, ó. Ela é uma saia plissada de fio colorida, com os fiozinhos de lurex. Eu vou chegar pertinho para vocês olharem, ó. Ela tem bastante lurex, mas ela é bem colorida. O que permite que você use também de dia. Porque ela não é só um brilhoso. Embora hoje também não tenha mais essas regras do tipo, ah, brilhoso só de noite. Mas algumas pessoas ainda se sentem inseguras. Então, de qualquer forma, embora ela tenha bastante brilho, você pode usar de dia. E eu montei, ó, com essa blusinha aqui, regatinha. Uma blusinha de alcinha bem básica. Verde, porque tem verde na saia. Mas você pode montar com laranja, com rosa, com branco e preto, se você for mais conservador. Que também vai ficar super legal, tá? Mais uma vez, pode ser usada de dia e de noite. Você pode colocar um cinto, tá? Que vai bem aqui. E não se esqueça que você pode colocar um cinto de qualquer cor, ó, que tem aqui na roupa, tá? Ou um nude, ou um preto mesmo. E lembrando que você não precisa mais combinar sapato com bolsa, com cinto, tá? Você pode montar o teu look de acordo aí com o que você quiser. Desde que o cinto, a bolsa e o sapato fiquem bem com a roupa e você se sinta bem, tá valendo. Não precisa combinar, tá? Se você quiser, é claro, combinar o cinto com a bolsa, com o sapato, tudo bem. Mas eu acho que é mais divertido e mais fashion, assim, sabe? Você misturar, tá? E aí também, outra saia midi, que eu amo, saia midi, né? Vocês estão vendo que eu tô fazendo saia midi aqui. Esta saia, ela tem um tecido que tem um aspecto de couro, o aspecto visual, tá? De couro. Mas, na verdade, ela não tem aquela textura daquele artigo que imita o couro, tá? Corino, sei lá, esses tecidos assim, tá? Ele é mais macio, embora seja bem encorpado e te dê a impressão de ser couro. Não é, tá? Mas é um artigo bem legal, que eu adoro. E eu montei com esta blusinha aqui, ó, também é cropped. É que ela tá aberta aqui, mas ela fecha, tá? Fica fechadinha igual você vê na foto, tá? Que tem esse fundo rosa e tem abacaxi, que eu adoro abacaxi. E o abacaxi continua em alta nessa temporada, no verão. Já estava em alta no verão passado, mas continua, tá? Então, toda essa coisa de fruta tropical e tal, é super bem-vinda pro verão. Super combina e você pode usar sem medo, tá? Então, esse look que é maravilhoso. Obviamente que eu não poderia deixar de ir montar um look de macacão, tá? Este aqui é um pantacourt, tá? Verdinho, esse tom maravilhoso. Ele fica abertinho aqui na barriga. Na foto dá pra ter uma ideia melhor. E ele é pantacourt, tá? Eu adoro. Esse aqui, ele é de crepe mesmo. E eu adoro o caimento dele. Eu gosto como ele fica no corpo e adoro essa cor. Porque você pode, dependendo do acessório, usar tanto à noite, como durante o dia, tá? Depende do teu sapato, do teu acessório e do evento que você quer, tá? Ou seja, até agora, tudo que eu te mostrei, você pode usar tanto de dia quanto à noite. Então, pode ser no dia 25, no almoço, ou pode ser no dia 24, na ceia de Natal. Mesmo preto, tá? Obviamente, não poderia deixar de ser também um vestido vermelho. Sabemos que o vermelho é aquela cor perpetuada pela Coca-Cola, que criou aquele nosso velhinho, Papai Noel, vermelho e branco e etc. Então, eu acho que um vestido vermelho no Natal combina muito. Não que você tenha que usar vermelho no Natal. Mas, eu acho que cai bem, vai legal. E assim, um vestido vermelho você tem que ter no seu guarda-roupa, tá? Esse aqui é o único look com um vestido mais curto que eu montei, tá? Porque eu ando muito na onda do midi. Mas eu gosto também de roupas curtas, não tenho nada contra roupa curta, adoro também. E o vermelho, ele tem essa coisa assim, essa pegada assim de elegância. O vermelho pode ser muito chique, muito assim, chamativo. Mas você tem que tomar cuidado também, porque é muito fácil dele cair no vulgar, tá? Então, cuidado com o vermelho. Escolha bem a sua peça, ó. Esse meu vestido, por exemplo, ele não é muito decotado. Ele é curto, mas não é decotado. Já pra não ter esse perigo de você aí errar na hora de escolher a roupa, tá? Porque a gente quer elegância, a gente quer uma coisa assim mais fina, tá? E por último, não menos importante, aquela história que você já sabe, esse vestido aqui também é de crepe de seda, mas é um crepe mais grosso, assim, mais encorpado, tá? Ó, deixa eu mostrar mais pertinho pra vocês. Ele tem esses botões, tá? Ele é listrado, lilás, amarelo, marrom e nude. Marrom, caramelo, assim, e nude, tá? Ele tem esse decote alongado e tem bastante babado, tá? E é uma manga um pouquinho bufante. Você pode olhar na foto o caimento dele. Ele tem uma pegada, assim, um pouco de vestido, sabe, de espanhola e tal, mas que eu acho bem legal porque dá um caimento legal. As cores são legais e eu acho que super vai pra você usar aí na noite de Natal ou no dia de Natal. O que você acha? Eu adoro esse vestido, adoro, tá? Apesar dele ter esses babados, ele não achata o corpo, porque tem algumas roupas que tem esse poder de achatar teu corpo e outras de afinar, tá? Embora ele tenha esse corte, cheio de babados e também as listras, cuidado com as listras, eu não acho que ele achata, tá? Eu acho que ele até dá uma alongada, então eu adoro. E aí? Gostou? Qual que você gostou mais? Quero saber, hein? Já falei no começo do vídeo que eu quero saber qual look que você gostou mais. Não se esquece de comentar aí, tá bom? Espero que você volte sempre aqui. Te agradeço por ter ficado aqui assistindo comigo. Deus te abençoe muito, muito mesmo. Beijo, beijo. Beijo rosa. Beijo de Natal. Beijo. 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 Beijo.